Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de bate-papo, de leitura. Ah, o que temos para hoje? A nossa boa de hoje... Nossa, eu tenho uns cabelos aqui mesmo. Nossa boa de hoje é tentar que os cabelos fiquem no lugar, talvez um pouco, pelo menos. Os brancos, eles têm vida própria, né? Então, a gente vai assim, vivendo dessa forma. Então, nós temos para hoje como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro de Dale Carnegie, que já tem aí um século rodando pelo mundo e ainda é referência de leitura. Se você gosta de livros de autodesenvolvimento, as pessoas falam autoajuda, mas assim, não dá para se autoajudar se você não quiser se autoajudar, entendeu? Então, eu gosto de chamar de autodesenvolvimento, né? Livros de desenvolvimento pessoal, na verdade, como eu gosto de chamar. Se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta dos livros de Dale Carnegie, se você tinha curiosidade sobre esse livro, eu vou te pedir um like nesse vídeo, que aí ele vai poder ser espalhado e entregue pelo YouTube para outras pessoas que também gostariam de conhecer essa literatura aqui. Agora, se você, como eu, é uma pessoa eclética na leitura, gosta de diversos tipos de livros, se você, cada hora, está lendo um livro no matemática, alguns mais técnicos, outros mais espiritualistas, alguns filosóficos, outros de ficção, se você lê mais de um livro ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, né? Mas um período do dia você está lendo um, no outro período você está lendo outro. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família de leitores e acompanhar aí as nossas playlists. Nós temos livros que já estão completinhos, dá para você fazer Maratona da Tia Lu e temos livros que estão em andamento e muitos outros no porvir. No mais, no mais, bora para a nossa leiturinha. Fazia tempo que a gente não conseguia postar um vídeo desse livro, hein? Mas agora, se tudo der certo... Se tudo der certo, nós vamos caminhar agora com mais tranquilidade e ter tempo, um pouquinho de tempo para fazer isso aqui acontecer. Bora lá? Capítulo 6, aqui dessa... acho que a gente está na segunda parte, se eu não me engano, né? A válvula de segurança para lidar com reclamações. Esse livro é bem interessante, a nossa leitura compartilhada, porque ele é cheio de termos em inglês, lugares, empresas... E eu posso aqui espalhar todo o meu inglês com um sotaque todo peculiar que só a Tia Lu tem. Bora que vamos! A maioria das pessoas que tentam convencer as outras de algo acaba falando muito. Deixe os outros falarem à vontade. Eles sabem mais sobre os próprios negócios e problemas do que você. Por isso, faça perguntas. Deixe-os contar algumas coisas. Se você discordar, é normal ficar tentando a interromper. Não faça isso. A pessoa não lhe dará atenção enquanto tiver ideias próprias implorando para serem expressas. Ouça com paciência e mente aberta. Seja sincero e encorajem a expressar suas ideias até o fim. Essa política vale a pena no mundo dos negócios? Vamos ver. Eis a história de um representante de vendas que foi obrigado a adotá-la. Anos atrás, uma das maiores montadoras de automóveis dos Estados Unidos estava negociando o suprimento de um ano de tecidos para os estofados de seus bancos. Três fabricantes importantes tinham produzido amostras de tecidos. Todos foram inspecionadas pelos executivos da companhia e as fabricantes receberam comunicados dizendo que em determinado dia um representante de cada fornecedor teria a oportunidade de fazer uma apresentação final para conseguir o contrato. GBR, representante de uma das fabricantes, chegou à cidade da montadora com uma grave crise de laringite. Ao relatar a história de antes de uma das nossas turmas, ele disse Quando foi a minha vez de encontrar os executivos, eu estava sem voz. Mal conseguia sussurrar. Fui levada a uma sala e me encontrei diante do engenheiro têxtil, do responsável pelas compras, do diretor de vendas e do presidente da empresa. Eu me levantei e fiz um esforço corajoso para falar, mas minha voz quase não saía. Ele ficou tenso ao se lembrar. Todos estavam sentados em volta de uma mesa, por isso escrevi num bloco de papel. Senhor, senhores, estou sem voz. Fiquei completamente afônico. Foi quando o presidente da empresa avisou que iria falar por mim, apresentou minhas amostras e elogiou a qualidade dos tecidos. Em seguida, eles começaram uma discussão animada sobre os méritos dos meus produtos. Como estava falando por mim, o presidente assumiu a posição que me caberia durante a discussão. Minha participação se resumiu a sorrisos, a acenos positivos e alguns gestos. Satisfeito, ele contou o desfecho do caso. Como resultado dessa reunião tão singular, fui premiado com um contrato de mais de 500 mil metros de tecido, com um valor total de 1,6 milhões de dólares. Era a maior encomenda que eu já havia recebido. Por fim, o representante de vendas confessou. Sei que teria perdido o contrato se não estivesse afônico, pois tinha ideia errada sobre a proposta inteira. Sem querer, descobri que deixar o outro falar pode ser muito recompensador. Joseph S. Webb, da Philadelphia Electric Company, fez a mesma descoberta. Naquela época, a eletricidade ainda era relativamente nova e quase um luxo nas áreas rurais. O Sr. Webb fazia uma viagem de inspeção rural num distrito de prósperos fazendeiros da Pensilvânia. Por que essas pessoas não usam eletricidade? Perguntou o representante de vendas do distrito quando passaram por uma fazenda bem cuidada. Esqueça, não dá para lhes vender nada, respondeu com desagrado o representante. Além disso, eles não gostam da empresa. Já tentei, é inútil. Talvez fosse, mas o Webb decidiu tentar assim mesmo e bateu a porta da casa da fazenda. Abriu-se uma fresta e a velha Sra. Druckenbrood espiou. Assim que viu o representante da empresa, contou o Sr. Webb, ela bateu a porta na nossa cara. Bati de novo, ela abriu outra vez, então ela começou a nos dizer o que pensava de nós e da empresa. Acontece que adoro ovos de grange e ao ver as galinhas no terreiro, achei que a minha esposa gostaria se eu lhe levasse alguns ovos frescos. Então eu disse, Senhora Druckenbrood, Druckenbrood, Drucken, Drucken, essa senhora aí. Sei que a senhora não está interessada em instalar luz elétrica conosco e sinto muito pela perturbação. Eu só queria comprar alguns ovos. Ela abriu mais a porta e nos olhou desconfiada. Observei suas belas Dominiques, continuei, e gostaria de comprar uma dúzia de ovos frescos. Nossa, o cara conhecia a raça de galinha, né? Pelo amor de Deus também. A porta se abriu um pouco mais. Como sabe que minhas galinhas são Dominique? Perguntou ela, curiosidade despertada. Também crio galinhas, respondeu. E devo dizer que nunca vi Dominiques tão bonitas. Então por que não usa seus ovos? Perguntou ela ainda há pouco, desconfiada. Ainda um pouco desconfiada. Porque minhas legornes põem ovos brancos e naturalmente, como sei que a senhora sabe, os ovos brancos não se comparam aos castanhos na hora de fazer bolos. Minha mulher se orgulha de seus bolos. Nesse momento, a senhora Druckenbrode já tinha saído na varanda com um estado de espírito muito mais amistoso. Enquanto isso, meus olhos perambulavam e descobri que a fazenda estava equipada com uma leiteria de excelente aparência. Aliás, senhora Druckenbrode, continuei, aposto que a senhora ganha mais com suas galinhas do que o seu marido com os laticínios. Pronto, venci. E como? Ela adorou me falar disso, mas não conseguia fazer o teimoso do marido admitir. Ela nos convidou para ver o galinheiro e em nossa inspeção notei várias pequenas engenhocas que ela construíra. Fui sincero na aprovação e generoso nos elogios. Isso é uma dica que ele já deu para trás nesse livro. Sincero na aprovação e generoso nos elogios. Recomendei determinadas rações e temperaturas e lhe pedi conselhos sobre várias coisas. Logo, estávamos numa boa experiência de troca à moda antiga. Nisso, ela observou que alguns vizinhos tinham instalado luz elétrica nos galinheiros e afirmavam que o resultado era excelente. Queria minha opinião sincera sobre se valeria a pena ou não fazer a mesma coisa. Duas semanas depois, as galinhas Dominique da senhora Druckenbrode cacarejavam e ciscavam muito contentes com o incentivo da luz elétrica. Fiz minha venda, ela conseguiu mais ovos, todos ficaram satisfeitos, todos saíram ganhando. Inclusive a esposa do cara que conseguiu uns ovos de boa qualidade para fazer seus bolos. Mas, se esse é o motivo da história, eu nunca teria vendido eletricidade a essa fazendeira da Pelsilvânia se não deixasse que ela mesma mencionasse o assunto. Não é possível vender nada a ninguém. Temos que deixar que comprem. Deixar que o outro fale também ajuda em situações familiares. O relacionamento de Bárbara Wilson com a filha Lori estava se deteriorando rapidamente. Quando criança, Lori era tranquila e simpática, mas se tornara uma adolescente fria e às vezes até agressiva. A senhora Wilson fazia sermões, ameaçava, punia, mas nada adiantava. Um dia eu simplesmente desisti, falou a senhora Wilson durante uma das minhas aulas. Lori tinha me desobedecido e ido visitar a amiga antes de terminar as tarefas de casa. Quando voltou, eu estava prestes a gritar com ela pela milésima vez, mas simplesmente não tinha mais forças. Apenas olhei para ela e perguntei com tristeza. Por que, Lori? Por que? Ela parecia emocionada ao falar, mas continuou. Lori reparou no meu estado e com voz calma perguntou se eu queria mesmo saber. Diz que sim, e ela começou a falar. No início estava hesitante, mas depois foi ganhando desenvoltura. Eu nunca tinha ouvido a minha filha. Sempre dizia que ela devia fazer isso ou aquilo. Quando ela queria me contar seus pensamentos, sentimentos e ideias, eu a interrompia com mais ordens. Eu achava que dar ultimatos e apontar o dedo resolveriam. Comecei a perceber que ela precisava de mim, como uma mãe mandona, mas como uma confidente, como um escoadouro para os seus sentimentos confusos, típicos da adolescência. E tudo o que eu fazia era falar quando deveria estar escutando. Ela sorriu e finalizou. Dali em diante, deixei que ela falasse quanto quisesse. Ela me conta o que está pensando e nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável. Ela voltou a ser uma pessoa prestativa. Certo dia, o que não quer dizer que a mãe se tornou permissiva. Existe aí uma grande confusão das pessoas entre você escutar o seu filho, escutar a sua criança, o seu adolescente. Acolher as reclamações, os sentimentos, as ideias e ser permissivo com aquela pessoa. Não é a mesma coisa, tá? Que fica aí bem claro. Acolhimento é uma coisa, permissividade é outra, né? As coisas que têm que ser feitas, têm que ser feitas. É igual dizer, ah, não, ah, eu entendo meu filho, eu escolho meu filho e aí quando ele não quer tomar banho. Não existe essa possibilidade, né, meu povo? Bom, vamos continuando aqui. Certo dia, um jornal de Nova York veiculou um grande anúncio em sua página de finanças, procurando uma pessoa com capacidade e experiências incomuns. Charles T. Cubelis respondeu ao anúncio enviando suas informações para uma caixa postal. Dias depois, foi convidado para uma entrevista. Antes da hora marcada, ele passou horas em Wall Street procurando descobrir o possível sobre a pessoa que havia fundado o negócio. Durante a entrevista, comentou. Eu sentiria muito orgulho de trabalhar em uma organização que tem um passado como o da sua. Pelo que entendi, o senhor começou o negócio 28 anos atrás com nada além de uma sala e uma secretária, é verdade? Quase todas as pessoas de sucesso gostam de relembrar as dificuldades que enfrentaram no início. Não só as pessoas de sucesso, não, mas meia boca, assim que nem eu, também gostam de relembrar os momentos de perrengue e pensar que hoje não vivem mais perrengue, né? E aquele homem não era exceção, ninguém é exceção quanto a isso. Qualquer pessoa que passou uma época de muito perrengue e conseguiu melhorar um pouquinho do que seja na vida, gosta de relembrar, sim. Fala assim, ai, nem gosto de lembrar, mas começa a contar. Falou durante um bom tempo sobre o começo, quando tinha apenas 450 dólares em dinheiro e uma ideia original e um sonho. Contou que enfrentou o desânimo e as ironias, trabalhando até domingos e feriados, 12 a 16 horas por dia. Relatou como conseguiu vencer, apesar de todos os obstáculos, até que os mais importantes executivos de Wall Street passassem a procurá-lo para obter informações e orientação. Aquele homem se orgulhava da sua história e tinha todo o direito de se sentir assim. Por isso, adorou fazer esse relato. No fim, questionou o Sr. Kubelis rapidamente sobre sua experiência, chamou um dos seus vice-presidentes e disse Acho que essa é a pessoa que estamos procurando. O Sr. Kubelis se dera ao trabalho de descobrir as realizações do seu possível patrão. Demonstrou interesse na outra pessoa e em seus problemas. Encorajou o outro a dominar a conversa e, com isso, deixou uma boa impressão. Até nossos amigos preferem falar sobre suas conquistas e ouvir nos gabarmos das nossas. La Roche Foucault, filósofo francês... Era só Foucault, gente? La Roche Foucault... Acho que é separado isso aí. É, dizia, se quiserem amigos, supere seus amigos. Mas se quiserem amigos, deixe que os superem. Por que isso é verdade? Porque quando nossos amigos nos superam, eles se sentem importantes. Mas quando os superamos e nos gabamos de ou de nosso sucesso, podem surgir sentimentos de inveja e até ressentimento. Isso aqui é uma verdade dolorida, né? Do ser humano. Pouquíssimas pessoas ficam felizes em nós estarmos melhores que eles. Pouquíssimas, pouquíssimas. Nós conseguimos alcançar patamares melhores do que aquele outro ser humaninho, né? Enfim... Então vamos minimizar nossas realizações. Sejamos modestos, isso sempre dá certo. Devemos ser modestos tanto por nós quanto pelos outros e seremos completamente esquecidos daqui a um século. A vida é curta demais para entediar os outros falando de nossas realizações mesquinhas. Vamos estimular os outros a falar. Assim, se quisermos trazer as pessoas para o nosso modo de pensar, temos que nos lembrar. Princípio 6. Deixe o outro falar durante a maior parte da conversa. E assim a gente vai finalizando esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado da gente ter voltado com essa leitura. Se tudo der certo, agora vamos ter aí os três vídeos por semana no canal. Estou pensando aqui, estou com umas ideias mirabolantes. Então, vou aqui matutar um pouco sobre, quem sabe, um outro tipo de vídeo aqui para o canal. Estou pensando, pensando ainda, né? E com a participação de vocês, é claro. E é isso. Espero que vocês tenham curtido essa leitura de hoje. Aqui em cima tem uma playlist já com todos os capítulos que nós lemos de como fazer amigos e influenciar pessoas de Day e o Carnegie. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Cuide-se bem. E paz e luz. E tchau. 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 Tchau.